as leis morais que nós temos aqui não são iguais às leis morais que você vai encontrar num país islâmico mas ele vai tentar, de alguma forma buscar respeitar o ser humano Kant fala isso, muito bom pra redação de Enem, pra vocês usarem concursos por aí, Kant vai dizer o primeiro valor atenção, o primeiro valor do ser humano é a dignidade, todo ser humano merece dignidade para Kant, alguém cometeu um crime, nós temos no Brasil muitas pessoas que acabam até sendo presas sem de fato terem cometido um crime, isso acontece ou até que já cumpriram a pena, cometeram um crime, cumpriram a pena e não são soltos, mas para o Kant um preso, ele é ser humano continua sendo ser humano ele merece dignidade então ele é iluminista é um crítico do pensamento da medievalidade do mundo medieval e dos frutos da tradição então ele é um cara iluminista, vai criticar a idade média e os valores Kant era cristão protestante mas não ia pra igreja ele dizia o seguinte visão do Kant eu vou mas o Kant dizia o seguinte não vou porque se eu tenho que obedecer e seguir aquilo que um pastor diz que eu tenho que fazer ele tira a minha autonomia então ele não vai dizer pro Kant é eu devo usar o meu próprio entendimento então eu não vou seguir o que o pastor fala lá na Alemanha no século XVIII o movimento iluminista ele vai provar pra gente vai mostrar um afastamento do homem da religiosidade isso é um fato os primeiros filósofos ateus são iluministas Gideon, D'Alembert franceses são os primeiros iluministas perdão são os primeiros filósofos que se apresentam como de fato ateus Voltaire não se apresenta como ateu mas a gente pode pensar ele vai dizer o seguinte frase de Voltaire se Deus criou o homem o homem lhe pagou com a mesma moeda se Deus criou o homem o homem lhe pagou com a mesma moeda pensem em vocês uma obra dele é o que é esclarecimento pra ele movimento iluminista alficlérum em alemão Lumière em francês Enlightenment em inglês é o que? iluminismo é iluminar a tua mente é se libertar do poder da igreja que ele está questionando reparem que ele é religioso mas não quer ficar preso aos dogmas religiosos bom e também se libertar por exemplo do poder do Estado absolutista ele critica o mercantilismo que é a política econômica do absolutismo também tá bom o homem que sai da menoridade não pode mais ser tutelado gerenciado ou guiado pela vontade de qualquer outra coisa ou pessoa você tem que fazer as suas escolhas por exemplo você é um jovem que decide já vivi essa experiência que decide fazer filosofia olha que coisa maravilhosa mas os seus pais seu pai sua mãe os seus responsáveis querem que você faça direito mas o direito é o curso que eles querem pro Kant você tem que fazer o seu próprio curso não o curso de outrem tá ok? bom o homem que sai da menoridade não pode mais ser tutelado tem que seguir o seu próprio caminho tá e se você não faz isso o culpado da sua ignorância da sua minoridade é você mesmo para o Kant e tem duas respostas para isso a preguiça e a comodidade isso é o Kant dizendo eu acrescentaria também o que? pode ser pensando no Brasil ele é alemão não é brasileiro tá é a falta de oportunidade nós vemos em um país em que milhões e milhões de pessoas não tem oportunidade então acrescentaria isso ao argumento de Kant da da causa que leva alguns homens a não saírem da minoridade para o Kant é o que? a preguiça e a comodidade eu acrescentaria as faltas de oportunidade então o esclarecimento é servir-se da razão para o Kant tem que colocar tudo no tribunal da razão a razão é um ato de coragem é julgar é questionar é também se questionar o próprio Kant se questionou ele era muito racionalista mas depois que ele leu a obra de um inglês chamado David Hume ele passa a questionar o próprio pensamento dele dogmático racionalista bom é usar a razão não é negar o dever nem o usar nem o acusar de restringir a liberdade a boa ação da liberdade é agir conforme o dever felicidade é você no sentido kantiano no final de um dia de trabalho duro você poder deitar na sua cama ter um sono confortável e dizer eu fiz o que era o meu dever fiz o que era o que é certo o homem esclarecido é aquele que consegue reconhecer qual dever é justo e qual não é justo então quando a gente fala aqui de justiça é fazer colocar no tribunal da razão e julgar a própria razão e chegar na conclusão do que realmente é justo ok bom falei pra vocês o Kant viveu 80 anos ele tem influência de Platão olha que maravilha de Jean-Jacques Rousseau tem uma preocupação muito social do David Hume o Kant era um homem todo metódico ele todo dia saia pra passear da mesma hora com o cachorro dele ele era um poodle que viveu cerca de 20 anos chamado Atma e ele ia na mesma hora um dia na vida dele ele não saiu pra passear ele começou a ler o livro do David Hume e se encantou tanto com o livro do Hume se encantou tanto que não foi pra lugar nenhum ficou estudando lendo o dia inteiro era professor universitário tá bom bem o Kant era um tanto quanto misantropo vivia bastante não tinha muitos amigos tá bom seguindo sistematizou o criticismo por que o Kant é um crítico ele junta o pensamento racionalista de Descartes de Spinoza com o pensamento de filósofos também empiristas tá bom como John Locke e outros mais como Francis Bacon que é outro empirista etc é possível fundar a moralidade em valores racionais e científicos viu razão e ciência mas colocando a razão no tribunal pro Kant que sejam desenvolvidos na vida diária mas que possam ser universalmente válidos o Kant vai dizer que é possível que é possível fazer isso tá colocando no tribunal da razão seu objetivo é encontrar uma filosofia moral que seja completamente separada de qualquer particularidade não é buscar o interesse pessoal eu não vou no momento de pandemia como é o que nós estamos vivendo hoje coronavírus buscar ah eu não vou fazer isso aí porque também podem fazer comigo a gente vai discutir isso aqui depois com mais profundidade eu não vou fazer isso porque não é certo que não é justo que não é moral tá bom tem que ser uma moral que a gente vai ver mais adiante eu vou aprofundar isso seja universal vamos lá aí chegamos na questão do imperativo categórico e do imperativo hipotético kantiano tá bom a nossa ação deve ser uma ação imperativa eu tenho que fazer aquilo que tem que ser para o Kant se eu sou um professor estou um pouquinho gripado uma gripe simples comum tá e eu tenho condições de trabalhar não vou afetar os outros assim não é um coronavírus tá eu devo trabalhar para poder levar o conhecimento aos meus alunos tá eu falei uma gripe como a que a gente está vivendo agora isso é diferenciado é diferente de todas as adultas que nós já vimos antes tá diferente de tudo que nós já vimos antes a moral deve ser focada na ação autônoma fazer o que você tem que fazer não porque alguém mandou simplesmente você fazer e ter clareza sobre toda a base racional que sustenta a ação é o dever Kant tem esse exemplo em Kant se eu moro em uma rua que eu vou chegar ao meu prédio ao meu apartamento eu tenho que dar uma volta no quarteirão para chegar para fazer o certo mas eu poderia fazer uma bandalha não se pode fazer a bandalha para o Kant eu vou dar a volta no quarteirão não importa que não tenha alguém vendo esse valor é um valor moral tem a ver com a ética kantiana tem que estar dentro de mim eu tenho que fazer o que é certo se todo mundo não der a volta no quarteirão avançar o sinal andar na contramão se todos os homens traírem se todos os homens roubarem todos os homens mentirem quando eu aqui falo homem a espécie humana a gente não tem condição de viver em sociedade tá bom? isso tem a ver com o imperativo o primeiro imperativo é o hipotético vejamos ele é menor o imperativo hipotético é menor é um conjunto de obrigações que nascem junto aos objetivos particulares não faça aos outros o que não quer que seja feito contigo se você tem um relacionamento com alguém e você não quer ser traído não traia se você não quer ser roubado não roube isso é o imperativo hipotético ele ainda é pequeno o imperativo categórico é muito mais amplo ele vai dizer é aquilo que surge da necessidade da ação que se encontra num dever comprometido com a realização dela mesma o Kant vai dizer se você se encanta com uma menina ou com um rapaz mas você não tem um projeto com o outro então não se aproxime do outro o outro não pode servir de meio para o seu fim se você somente quer se divertir e o outro quer te levar a sério não brinque com o sentimento do outro não é justo vamos seguir que a coisa ainda aumenta ou seja da fundamentação do dever e aí entra a famosa frase do Kant age só segundo a máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal aí nós chegamos o imperativo categórico de Kant eu não vou trair não é porque alguém vai descobrir a minha traição eu não vou roubar porque alguém pode ver eu posso ser desmascarado eu não vou roubar porque não é certo e não importa se o outro faz ou se o outro não faz aquele argumento que é muito comum às vezes nas próprias escolas ó professor mas você está brigando comigo pelo meu mau comportamento é o outro que fez também o senhor não falou nada o senhor não disse nada esse argumento é absolutamente inválido no sentido kantiano eu tenho que fazer a minha parte o meu dever se o outro não faz não justifica a falta de ação boa ou a inação dele ou uma ação ruim dele melhor para justificar a minha má ação tá bom é possível seguir a máxima kantiana essa questão eu coloco para vocês é possível que nós não sejamos infiéis que nós sejamos honestos que nós não roubemos que nós possamos viver em sociedade dignamente a questão a gente coloca para vocês tá bom então fizemos uma aula legal desse pensador sugiro a leitura comecem lendo a crítica da razão prática que é um pouco mais simples e se um dia se encantarem com a filosofia o que eu espero de vocês venham a crítica da razão pura tá bom é um dos autores que eu tenho maior admiração tá bom na minha lista de top 10 filósofos o Kant entra entra sempre uma boa semana para vocês que Deus os abençoe e um beijo no coração cuida-se tá a